Frases que todo desenhista já escutou ou vai escutar e que nenhum deles gosta, inclusive Mano, você tem dom, cara Velho, mas você desenha bem, né? Por que você não me desenha? Desenha o Naruto pra mim? Você não acha que você tá cobrando caro demais, não? Pra essa artezinha assim, facinho de fazer? Ah, mas deve ser mó fácil de fazer isso, né? Mas você vai cobrar por quê? Você não faz porque você gosta? Você tem que aprender a fazer realismo, porque isso que é arte de verdade Esses animes que você desenha, isso não é arte Por que você não ensina meu filho a desenhar? Ele sempre quis saber desenhar Você nasceu sabendo fazer isso, foi? Mano, se você tem algum amigo desenhista ou conhece algum desenhista Por favor, não usa nenhuma dessas frases com ele, porque é muito chato escutar isso